A indústria mineira se recupera e fecha o ano em crescimento. O setor de alimentos é um dos responsáveis pela alta. Os resultados mostram que a indústria mineira começou a se recuperar, ainda que de forma tímida. O desempenho foi melhor do que em 2016, quando as fábricas do estado fecharam o ano com queda de 12,8%. Este ano, a produção industrial deve encerrar com crescimento de 1,91%. Um dos setores que cresceu foi o de produção de alimentos. O aumento foi de 1,5%. Esta indústria aqui, que fabrica salgados, refeições e sobremesas congeladas, ampliou o número de funcionários. Com isso, passou a produzir mais e alcançar um maior número de pontos de venda. Este ano, a gente contratou 40 novas vagas, emprego. Nós passamos uma produção de 80 mil unidades salgadas por dia, fomos para 120 mil unidades salgadas. Passamos a linha de sobremesas de 3 mil unidades produzidas por dia, fomos para 5 mil unidades produzidas sobremesas por dia. Refeições, que é um mercado que a gente atua com muitas marcas próprias, também foi muito positivo. A empresa acaba de lançar um novo produto, uma das apostas para incrementar as vendas em 2018. E já está de olho em outros mercados. Nós colocamos uma nova linha de produtos, que é bastante complementar ao que a gente já faz hoje, que é a linha de pão de queijo. Nós esperamos, ano que vem, crescer 50% em relação ao ano de 2017. Vamos fazer investimentos na nossa logística e vamos investir também na nossa linha de salgados para trazer maior capacidade de congelamento e, com isso, maior atendimento aos nossos consumidores. A mineração e o setor automobilístico, junto com a indústria da moda, contribuíram bastante para alavancar a economia. Mas o principal responsável pelo crescimento de 0,6% do PIB mineiro foi a agropecuária. Vários fatores viabilizaram a retomada desse cenário mais favorável. O processo de redução da inflação, acima do nível esperado, inclusive, pelo próprio mercado, gera um aumento na capacidade de consumo, melhora o poder de compra da população. Com isso, o Banco Central pôde reduzir a taxa de juros em uma velocidade maior até do que a esperada também pelo mercado. Isso implica em redução do endividamento das famílias, portanto, mais capacidade de consumo. Na medida que a taxa de juros baixa, os investimentos gradualmente e a produção começam a voltar. Em função disso, o emprego começa também a voltar. Aí cresce a renda na economia. Apesar do ambiente político ainda gerar incertezas, a indústria projeta um 2018 melhor. As projeções são de avanço de 3,3%. Para que isso se confirme, os especialistas defendem a necessidade de investimentos na infraestrutura e melhora da situação fiscal, condicionada à aprovação da reforma da Previdência. Nós precisamos primeiro de estabilizar o problema fiscal do país e do Estado. Isso é o primeiro sintoma de confiabilidade e de segurança jurídica para que se invista aqui. Nós já perdemos muito tempo não reformando a Previdência. Tivemos oportunidade no final desse ano e tivemos que postergar para fevereiro do ano que vem.